Polícia militar prendeu em Chapecó um dos criminosos mais procurados no estado catarinense. Assunto também é destaque no portal ndmais.com.br. Marcos Leve, redação integrada, é contigo. Diga lá. Oi, Prado. Bom dia pra você e todos que estão acompanhando o Balanço Geral aqui na NDTV. Pois é, isso aconteceu no sábado de manhã, por volta das 10 horas, na rua Condá, no bairro Passo dos Fortes, aqui em Chapecó. Esse homem de 35 anos estava foragido da justiça desde 2018, ou seja, praticamente 6 anos na condição de foragido. Estava, não está mais. A polícia militar aqui de Chapecó flagrou este homem embarcando em um carro de aplicativo aqui na cidade de Chapecó. Abordou ele, inicialmente ele se identificou com outro nome, apresentou um documento falso, uma carteira nacional de habilitação falsa. No entanto, a polícia já sabia que ele praticava esse tipo de conduta, apresentava documentação falsa. Tendo conhecimento já de quem se tratava esse homem, ele recebeu voz de prisão. Com ele, a polícia encontrou cerca de R$ 1.600,00 em espécie. Encontrou também maconha e um caderno de anotações relacionadas ao tráfico de drogas. A polícia militar informou que, com a autorização desse abordado, acessou a casa dele, o apartamento, enfim. E dentro desse apartamento, a polícia encontrou mais maconha e também mais anotações relacionadas ao tráfico de drogas. A droga, o caderno de anotações, dois celulares, os documentos falsos e o dinheiro foram apreendidos e encaminhados à central de plantão policial aqui da cidade de Chapecó. Mas como você bem disse no início dessa nossa intervenção, este homem de 35 anos era considerado um dos principais foragidos aqui do estado de Santa Catarina. Um dos criminosos mais procurados, aliás, aqui em Santa Catarina. A PM informou que este homem possuía três mandados de prisão ativos pelo cometimento de crimes como homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O portal ND Mais foi procurado agora de manhã pelo advogado de defesa deste homem, que inclusive emitiu uma nota. E essa nota, as demais informações sobre esse caso, estão disponíveis agora lá no portal ndmais.com.br. Prado.